Aí Douglas, essa aqui pra você. Caris, me dói mais, mas sei que decidi, porque cresci, estou forte, estou pronto a lutar, eu fico louco e a remezinha e o poder vão crescer. E bate de repente, um desejo atende em romper limites, em sonhar. Eu fico louco, mas um sorriso me faz entender, saber porquê alguém esquece a dor e encontra no amor a força pra poder dizer. Arigatou, gozaim, machu. Ah, moleque.